Cara, o Ítalo, ele provou pra gente, mano, que pra ser youtuber, não precisa ter uma câmera de dois mil reais, não precisa ter um microfone, não precisa contratar um editor pra editar os vídeos, sabe, o Ítalo, velho, o Ítalo com apenas três coisas, não, com duas coisas, a criatividade dele e um celular, só isso, cara, o Ítalo, ele é muito foda, velho, pelo amor de Deus. Um montão de pessoas que tem tudo pra ter um canal bom de sucesso, tem dinheiro, tem um lugar bom pra gravar vídeo, sabe, mora num lugar mó bom, tem câmera de dez mil pila, e o Ítalo com o celular na mão e com a criatividade dele, consegue fazer isso, duzentos mil inscritos, cara, sem palavras. Ô, valeu, mano, caraca, velho, papo reto, eu nem acreditando, ô, vou te falar pra você, quando eu comecei o ano, fi, minha meta era quarenta mil inscritos, tem um vídeo que eu falo, fi, que a minha meta até o final do ano era quarenta mil inscritos, bati cem mil, agora duzentos, que doideira, mano, valeu aí pela força. Parabéns, então, pelos outros inscritos, parabéns aí pro Júnior também, que faz parte do canal, e é isso, que você consiga alcançar outras metas maiores. Muito parabéns pelo 200k, é, você merece mesmo, desde, ó, faz tempo que você faz esses vídeos aí, que fica muito top, é, espero que você chegue a um milhão, dois milhões, três milhões, até dez milhões, né, que você ganhe tudo que você puder, e é isso, né, choque. E aí, Italo, beleza? Queria parabenizar você pelos duzentos mil inscritos, você batalhou, o guerreão conseguiu chegar nessa meta aí, tá esperado, e queria desejar muito sucesso pra você aí, beleza? Então, pessoal, esse vídeo aqui tá fazendo especialmente aí pra agradecer os duzentos mil inscritos, galera, é, tô muito feliz aí, ao atingir essa marca, surpreendente pra mim, eu que cheguei cem mil inscritos esse ano, há três meses atrás, tava comemorando cem mil inscritos, tô até registrado aqui na minha camisa, dia 23 dos cinco, de 2018. E agora, em agosto aí, no mês oito, a gente conseguiu chegar aí, os duzentos mil inscritos, galera, então, só tenho a agradecer a todos aí, muito obrigado, espero continuar evoluindo junto com vocês aí, e também vou tá mandando uns salves aí, nesse vídeo aqui, galera, que eu tô devendo salve aí pro pessoal, já faz bastante tempo também que eu não mando salve. Então, galera, vou tá mandando um salve aí, pra Adriana Ferreira, Júlia Beatriz, lá de Alagoas, valeu, Júlia, a Júlia já fez uma mitagem aí, galera, vou tá botando pra falar o vídeo dela aí, se liga aí, não faz o que ela deu. Então, valeu aí, Júlia Beatriz, joga muito, tamo junto. Tô mandando um salve também aí pra Giovana Leal, lá do Piauí, galera, ela que acompanhou todos os jogos aí dos campeonatos que eu fiz, e ela também tem muita mitagem aí, galera, se liga aí. Então, tamo junto, Giovana, valeu mesmo pela força aí, que você vem me dando no meu canal, e é nóis. Então, galera, também quero tá mandando um salve aí pra nossa seguidora lá de Portugal, a Mary John. Mary John, yeah! Yeah! Então, ela tem um canal no YouTube, vou tá deixando aqui na descrição também, passa lá, dá uma força pra ela, e é assim que ela começa os vídeos dela. E ela tem umas mitagens aí jogando futebol, galera, se liga aí. E como vocês sabem, as brigas também jogam. Agora vai, Júlia! Música Então, Mary John, salve aí, muito obrigado pela força aqui no meu canal. Espero que você continue com o seu canal aí no YouTube, seus vídeos são muito bons, tem a qualidade muito boa. E tamo junto, um abraço pra você aí, todos os portugueses. Salve! Um abraço! E também um salve aí pra Thelma, galera, que veio aí do canal do Lourinho Produções. Tamo junto, Thelma, tenha acompanhado a gente aí, valeu. Um salve aí pra você e seus filhos, que também curtiram o vídeo aí. Tamo junto! A Thelma, que é a nossa seguidora lá do Japão, galera. Caraca, ó, já tem gente de Portugal nesse vídeo, e do Japão agora aí, galera, ó. Tamo girando o mundo aí. Então, galera, aproveitando aí também pra mandar um salve pro Vitor Silva, lá de Taboão, da Serra, em São Paulo. Valeu, Vitor, pelas mensagens que você mandou pra gente, pela força. Tamo junto, muito obrigado por seguir a gente. Um salve aí também pro Estevão Vaz, galera, que apoia muito o nosso canal aí. Então, galera, agora eu vou mandar aqui pro pessoal que me pediu no Instagram. Mário Larsen, Isaac Santos, Coutinho, Pablo Luiz, Leandrinho e o Gustavo Scarpa aí, galera. Pedro Game, BR. Natan Viana, próximo aí, Caio Lima. Tamo junto, Caio. Igor Reinald, Digu. Luiz Felipe Braga Guimarães. Murilo Santos, Gabriel Rui. Salve. Lohando Flamengo, salve. Tiago Marcial Cabral. Ícaro Moraes. Salve também pra Mirelle Freitas. Tamo junto. Daniel Lima, Felipe Rogério, Biscoito e Michel, salve pro Mundo dos Games, Paulo, Mariana Teixeira, Pedro da Paraíba, Gustavo Dias, YG Games, Elon de Limoeiro do Norte, salve. Matheus Carvalho, Ana Reis, Enzo Cardoso, Vinícius Nunes, Cauã Marques, Renan Ruiz, Rodrigo, Edinho Costa, Márcia Dantas, Barreto, Cauã, Cauê, Isaac, Natan Reus, Igor Araújo Tavares, Luquinha BR, Layrton Farias, Mateuzinho da Base do Grêmio, Sandriel Jaildo, Betina e Gabriel. Isabela Jerônimo, Ian Clash, João Vitor, Gustavo Gomes, Vitor TV, Lana, Edinalva, Paulo Vilar, Luquinha Silva, Arthur Fernando, Vitor Rezende, Pedro Lucas, João Vitor Santos Elias, João Emanuel, Junei e pro Liminha aí, galera. Também quero tá mandando salve aí pro Gabriel Bismarck, galera, que fez um rap muito top pra mim. Vou tá deixando aqui na descrição o rap que ele fez pra mim também, se você não viu ainda, passa lá. E também pro Lourinho Produções aí, galera, que fez muitas homenagens aí pra mim. Tamo junto, Lourinho, salve aí pra todos os meninos do Torrões também. Um salve também pro meu pai, Anderson aí, Paulo. Tamo junto, pai, valeu pela força de sempre no canal. Minha mãe também, que sempre me apoia. Obrigado, mãe, Sônia. A minha avó, Dadá. Valeu, vó. Trovão, Silvana. Minha tia Solange, o Marlos também, pai de Juninho. Mandar um salve também pro Juan e o Romulo, lá de Leopoldinho, meu parceirão, Juan. Tamo junto, mano. Valeu aí, Romulo, também pela força. E pra finalizar, o Boleiro Fantasma, né, galera? Também tá parabenizando o Boleiro Fantasma aí pelos 5 mil inscritos dele. Muito obrigado por tudo também, Fantasma. Você me ajudou muito. Aquele cartão de memória que você deixou comigo, cara. Me ajudou muito. E é isso aí, um fortalecendo o outro. Tamo junto sempre. Um salve também pro Samuca, que mandou belas palavras pra mim aí no WhatsApp. Valeu, Samuca, pela força. E tamo junto, galera. Se eu não falei o nome de alguém aí, me desculpe, que é muita gente. Mas é isso. Quero agradecer aí a todos mesmo pela força. Tamo junto. Se tá chegando agora, já se inscreve aí. E é nóis. E um salve também aí pro Lucas Meda, galera. O Lucas Mendonça, que tá me ajudando pra caramba aí. Valeu, Lucas. Tamo junto sempre, mano. Salve aí também pro Carrara e toda a família dele. Tamo junto. E é isso, galera. Esse foi o vídeo especial de 200 mil inscritos. Espero que vocês tenham gostado. Vamos ver até onde a gente pode chegar agora aí. Tamo junto. Olha isso. Um inscrito. 200 mil. 200 mil de novo. Vai, gente. Meu Deus, cara. Parabéns, Italo. Tudo de bom pra ti aí, mano. Parabéns pelos inscritos. 201, mano. Cara, parabéns. Eu quero muito ver o vídeo dessa doideira, hein, mano. É nóis. Falou. Tamo junto. Muito obrigado por tudo. Juninho é meu primo. Juninho é meu irmão. Juninho é meu primo. Juninho é meu irmão. Eu já tô meio perdido no meio dessa confusão. Já fiquei meio perdido no meio dessa confusão. Deixa o like nesse vídeo e se inscreva no canal. Tamo junto. Vai família. Vamos sobrenaturar. Não. Nunca. Aqui.